Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Darielle, a mãe da Sofia e do Luan, do canal Super Irmãos. Hoje estamos à noite, né? Boa noite, primeiro lugar, né? E nós estamos, assim, num dia muito frio, muito frio. A chuva agora parou um pouco, sabe? Está muito frio e é noite, né? Então eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? A nossa rotina e o que as crianças andam aprontando em casa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês verem que a Sofia apronta. O Luan está no videogame, mas a Sofia, que tem cinco aninhos, gente do céu! Mas é ótimo, eu adoro, eu brincava assim quando era pequena também, mas eu vou mostrar pra vocês, venham, vem, vem ver. Gente, para tudo! Ai, minha, nossa! Cadê a Sofia? Vocês estão vendo a Sofia? Eu sei, gente! Uma barraquinha! Gente, essa é a casa, né? Sofá nem aparece, né? Olha só, ela botou a cama toda aqui na sala. E daí, Sofia, como é que está aí? Vem, deixa eu ver essa. Mostra pra galerinha a tua barraca e o que tu aprontou aí. Olha o que tem aqui, Zé. Olha, que chique! Olha, tem de tudo dentro da barraca dela. Aqui não é... Aqui, ali eu sente que tem um buraquinho, aí é pra as pessoas deitar. Ai, que chique! E aqui é a varanda, gente. Varanda? Tem na sua casa também? Sim, eu também tenho uma boneca. Mostra pro pessoal que você tem aí dentro da sua barraca, mostra. Ah, né? Tem a boneca da Xi, que é a minha preferida. Mostra aqui pro pessoal. Olha, vinho! O que mais? Gente, ela fala que a gente faz, tá? Olha, tem as gatinhas super fofas, que eu tirei o colar pra dormir. Mostra devagar. Ah, sim, essa daqui é... Que eu tirei o colar pra dormir, que é a gatinha marrinha. Isso, essa é que eu faço, tá, pessoal? Inclusive, nós temos uma do nosso canal pro sorteio, né? Gente, eu tenho um macacão de tecido igual a esse daqui, sabia, gente? Olha, eu também tenho... Eu peguei esse dinossaurinho, que é muito bonitinho. Ah, só um pouquinho. Ô, pessoal, mais alguém aqui gosta de pegar brinquedos lá naquelas maquininhas, os ursinhos na maquininha? Aqui o papai é fera, né, Sofia? De vez em quando ele pega, ó, aquele dinossaurinho. Ele pegou também esse. Ah, esse é polvo, né? Olha que lindo, é daquele que... Sim, muito de cor. De brilho, é, que lindo. Eu tenho o colchãozinho, eu tenho o... A Sofia tem um monte, o papai sempre pega, né? Eu tenho até um kit desse daqui, sabia, gente? Na coleção, né? É, ó, é uma fada, que é uma capa. Ela fica ou rosa ou dourada. Sim. A Sofia ama esses... De mudar de cor, mantejoula, né? E eu também tenho essa mofadinha aqui, que tá aqui atrás. Ai, gente, essa mofadinha quando ela era bebê. Aquela mofadinha de damamá. Ela ainda usa, né, sessô? Ei, pra ficar tudo em pé, eu sei vários cabeceiros. Esse aqui é o meu, esse é o da minha mãe, esse é da mãe, essa daqui é do naná, esse dali é do meu papai, esse daqui é meu, esse daqui é do meu papai, esse ali é do Luan. Ô, amiguinhos, o naná é o Luan, tá? Tá. É que a sessô, ela chama de naná. Ela é a sessô e ele é o naná, né? Pra quem... Às vezes a gente fala no vídeo e vocês não sabem. Vocês não sabem quem é? Então, por isso que eu estou falando, tá? Olha aqui, gente, eu tenho uma coisa que eu vou mandar pra vocês. A casa nem tá bagunçada, gente. Não, nem um pouquinho, sabe? Essa bonequinha, vou mostrar aqui também. Eu tenho uma coisa também. Ela trouxe tudo pra casinha dela, não esqueceu de nada, né? Pra barraquinha, pro acampamento da Sofia. Ah, essa é a Barbie que a mamãe comprou no Aliexpress, né? Mestre passado. Olha, gente, essa bonequinha eu comprei, essa Barbie. É a grávida. Mostra aqui mais perto, pessoal, vê. É a grávida. Eu comprei a roupinha, o colar, os sapatos. E essa é a grávida, ela vem com o bebezinho dentro. Super barato, super recomendo comprar no Aliexpress. Eu matei o kit combinando, o sapato verde com o vetido verde que eu tirei. E espera aí que eu vou colocar. Muito bom. Então, eu tô matando o Ken, que é o pai das crianças. Gente, eu adoro brincar assim. Vou passar assim, ó. A mãozinha da minha barra. Vou passar aqui, ó. A bonequinha da Cine. Acho que vou deixar aqui. E agora vamos lá mostrar rapidinho pro pessoal, antes da gente dar tchau. Vamos lá mostrar onde tá o Mano? Vamos! Vamos lá mostrar. Vamos lá, pessoal, ver onde tá o Mano? Vamos lá mostrar onde o Luan está. No canto dele. Ó, gente, vamos ficar quieto e ver não saber que é sentar aqui, tá? Sente assim. Então, vá. Eita, estão escutando ele já. Tá. Vai, sobe. Vai, sobe. O boneco, quando eu vi... Vai, sobe. Vai, sobe. Uh, achamos o irmão do Super Irmãos. Ele está no game, pra variar um pouquinho. Dá oi aqui pro pessoal. Oi. Oi. Aqui é o quarto do Mano, do Luan. Que tá bagunçado. Ai, a cama não adianta, né? Arruma, não dura dois minutos arrumar. Eu não vou nem mostrar o quarto dela, sabe, gente? Porque se eu mostrar o quarto da Sofia, vocês vão ficar apavorados da bagunça que ela fez hoje de tarde, tá? Eu vou não, mas vou mostrar um pouquinho pro pessoal ver. Olha aqui, pessoal. Tirou tudo, pessoal. E não guardou ainda. Mas, ah, mas eu pego essa danada. Por que não guardou? Conta aqui pro pessoal. Por que você não guardou a sua bagunça? Só eu guardo. Ah, apaga? É, pessoal. Ela sabe que quando ela brinca, ela tem que guardar, né? Boa noite, galerinha. Apaga pra galerinha ver como é que tá a mesa posta. A sete. Olha que chique, olha. Ó, da galinha pintadinha. Eu amo. O hambúrguer. Eu amo a galinha pintadinha, sabia, gente? Ó, chaveirinho de abacaxi. Os chaveirinhos não são iguais, tá, gente? Tem o do Flamengo também, né, sessão? Esse aqui é o do Cupcake. Ai. Ó, sei. Peraí, a luz tá pegando. Ai, ai, ai. Olha, gente. Atende a luz lá pra mamãe, sessão? Vou acender, sessão. Então, galerinha. O que vocês acharam da nossa mesinha de hoje à noite? Hoje é terça-feira à noite. É né, que eu te batatinho que eles pediram hoje. Então vamos, eu não falo em mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma abração pra vocês. E um beijão. Então, o vídeo é esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquecem de deixar o like. E apertar no... Se inscrever. Aqui, o botão tá aqui embaixo. E o sininho também. Isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijão pra vocês. E um abração pra vocês todos do YouTube. Tchau, 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 tchau Tchau.